Pai, leva o Sr. Hopper com vocês esta noite. Ele me dá muito medo. Não seja boba, Rui. O que sua avó pensaria? Ela que fez o Sr. Hopper especialmente para você. Vou deixar o Luiz César. Tente pegar no sono. Mãe! Pai! É, galera. Então nós viramos uma menininha aqui. E o Coelho literalmente sumiu. Porque os pais falaram que é coisa de criança temendo. Mas é eles que estão errados. Por quê? Porque o moleque se mexeu agora. Já tem que vir aqui andar faz barulho. E verifique se é... Tá. Não consegui ler. Beleza, então. Se ao menos Rubem tivesse escutado seus pais arrumando a bagunça, pule sobre os brinquedos espalhados na casa, pois seus sons podem trair a atenção indesejada. Abaixa o volume. Ok, não. Eu não vou recostar os... Desculpa. Fala lá, acho que traz coisas inesperadas. Mãe? Pai? Cadê vocês? Meu Deus do céu. Se tem uma garra aqui... Eu não vou levar muito esse assunto. Só vou voltar pra cama. Corre. Meu Deus do céu. Meu Deus. Já começou. Começou. Senhor Rupi? Começou. Onde fica a saída? Onde fica a saída? Fica aqui? Corre, 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 corre. Ai, eu tenho medo dessas portas, galera. Aê. Conseguimos usar a nossa cama. Espera. Então tá bom, então. Então. O fim. Final bons sonhos. Rupi decidiu que tudo não passou de um sonho ruim e voltou para a cama. Talvez isso tenha sido um erro. Então tá bom, então. Tá, agora eu vou tentar sair da casa. Que susto! Que susto, goleiro! Meu Deus, me mata o coração. O que é isso? O que é isso? Deixa eu olhar pra recuperar a energia. Aê, moleque. Meu Deus. Ai! Meu Deus, que... Ai, esse urso fica me assust... Me assustando! Ai, fica parecendo propaganda ainda. Corre, corre! Ai, que susto! Que susto! Que susto! Que medo! Nossa! Que susto! Que susto! Ai, galera! Ai, tô com medo! Galera, que susto! Eu não vou ter que fazer isso, né? Vai embora! Meu Deus! Eu vou... Meu Deus! Meu Deus! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Então, tá bom, então. Ah... Oh! Peguei uma chave. Eu odeio esse jogo Não, não preciso Deixa eu pegar a chave Que eu achei da pura sorte Espera Trai ele Ai, meu Deus Galera, meu Deus Eu fiquei invisível aqui Agora é só Pode fazer tudo Corre, corre, corre Moleque, moleque Aí Tá, galera, então eu vou entrar aqui Nossa senhora Galera, eu tô com o meu sentimento Que susto Pega a fita Ok, né Eu tenho que encontrar as fitas agora Tá falando lá Que tá debaixo do espelho Abaixo do espelho Tava escrito bem isso Então deve tá debaixo do espelho Então Tá Corre Ok Entra aqui Se esconde Vai embora Obrigado, agradeço Agradeço Vamos Vamos Meu Deus Calma Calma Oi 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 Foi logo Vamos Se esconde Eu acho que dá tempo Isso, deu tempo Aqui Aqui Ó Tchau 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 Então, tá bom, então. Meu Deus. Meu Deus, olha o olho do cara. Ai, coi. Se esconde. Ai, que medo. Ok. Se esconde, ai, que medo. Shhh, shhh, shhh. Veki, veki. Vamos. Isso. Por menos isso, né, o coelho. Vamos. Dá pra abrir. É só passar aqui. Ai, que medo. Tem medo de passar aqui, galera. Consegui passar. Agora é só entrar aqui. Você encontrou o filho do isqueiro? Espera. Vamos lá entregar pra aquela caixa. O que é? Cadê aquela caixa? Ai, tem que ir com outra seis, né? Ok. Dá pra você ir aqui? Não. Tem que ir lá mesmo. Desculpa, galera. É só me espelar. Tem que ir lá mesmo. Vem aqui. Isso. Não tem ninguém ali. Vamos. Ixi, moleque. Tá. Por que que eu chamei a atenção? Onde? Calma. Já era. Meu Deus, ele tava longe, hein? Ai, não. Essa portinha, não. Que susto. Aqui não deve estar nada. Então, eu segui jogando, 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 procurando, até que... Opa! O telefone tocou lá, ó. O telefone tocou. Deixou lá, esperou. Ok, vou atender. Espera. Espera. Olá, Roberto. Seu vizinho, né? Que você está bem? Estou tentando legal. Olá, meu Deus. Então, eu segui progredindo, 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 sem parar, procurando o filho. Fiz. E não achei. É sério, eu não achei. E é assim que o vídeo acaba. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.